Até ao Gutenberg era, de certa forma, a Igreja e a nobreza que detinham o controle da informação, porque eram os livros que sabiam ler. A impressão era tão cara que só as pessoas com muitas posses tinham poder para ter livros, comprar livros, e, portanto, essa circulação de informação era feita entre pessoas do mesmo nível. O povo estava muito abaixo, raramente tinha acesso a livros e mesmo quando tinha não sabia ler. E, portanto, o que é que se fazia? Os padres liam a Bíblia, ou seja, davam da Bíblia a interpretação que lhes fazia mais sentido. Os forais, etc., também liam as leis e davam das leis a interpretação que lhes fazia mais sentido. E o povo era, de certa forma, acrítico. A prensa vem tornar os livros muito mais baratos e estabelece uma espécie de democratização da informação. Por aí, eu acho que é um paradoxo que se pode estabelecer. Não tenho a certeza se é libertador. Ou seja, não tenho a certeza se, da mesma forma que a prensa, na Idade Média, ajudou muitas pessoas a chegar ao iluminismo e a sair daquele obscurantismo onde viviam, eu não sei se isso é verdade hoje em dia. Depois tu vês fenómenos como o Trump, vês fenómenos como o Brexit, e vais, dois e três anos depois, estudar como é que aconteceram, e vês que, na verdade, foram excesso de informação, mas dado de forma pensada e de forma estratégica, a pessoas que são acríticas, ou seja, que não aprofundam a informação, que a tomam como boa e que reagem imediatamente. Eu não sei, honestamente, se esta nova lógica é mais interessante, ou menos do que antes da internet ser tão massiva. Acho que estamos a entrar num momento estranho da vida, onde há mais informação, mas onde ela é cada vez mais manipulada, e onde cada vez, eu acho que em vez de libertar, condiciona.